Saudações guerreiros e guerreiras! Antes do vídeo começar peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube promova nosso canal para mais pessoas. Eu agradeço o apoio de vocês e agora bora para o vídeo! Saudações família! Antes do vídeo começar, eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no novo canal do Reis do Crime. Esse daqui eu estou tendo alguns problemas em relação ao YouTube e assim, como a resposta eu vou ter só daqui a alguns meses, eu acho que entre um mês a dois meses, eu já estou criando um outro para me antecipar, porque se nada der certo, eu já tenho outro no escape. Eu espero que vocês curtam esse novo canal, é o mesmo padrão, o mesmo nome, vai ser o mesmo conteúdo. Então galera, se puder dessa força, curte lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like e acompanha os vídeos vídeos. Família, é isso aí, agora sem enrolação, vamos pro vídeo! Jamika não podia acreditar que tinha conseguido. Ela não via seu filho Anthony há seis meses. Seu único contato era por telefone e cada ligação terminava do mesmo jeito, com seu filho perguntando quando ela ia voltar para casa. Por quase dois anos, Jamika fugiu das autoridades. Naquele momento, ela estava evitando correr riscos. Mas isso durou até 23 de junho de 1993, dia da formatura de Anthony na sexta série. E a mãe não queria perder mais um dos eventos de seu filho. Ela pegou uma dúzia de rosas amarelas que havia colhido para ele e atravessou o estacionamento. Assim, chegou depois que a cerimônia começou, para que não fosse vista pelos policiais no meio da multidão. Jamika entrou no auditório. A cerimônia estava quase completa. Os formandos subiram ao palco e cantaram Hew the Word, de Michael Jackson, para seus pais e professores. A criminosa procurou entre as crianças ao redor do palco e lá estava Anthony. Ela estava tão orgulhosa dele. Até que sentiu uma mão agarrando seu braço. Uma voz sussurrou perto do seu ouvido. Não faça uma cena. Você está presa. Jamika e seu marido Daph expandiram seus negócios da maconha para o lucrativo ramo da cocaína em Los Angeles. Mas o sucesso deles resultou na morte de Daph e Jamika tinha apenas 22 anos quando isso aconteceu. Nesse episódio, vamos explorar como a criminosa teve que se reinventar após a morte do marido e como ela se tornou uma das mais ricas e mais poderosas traficantes de drogas que os Estados Unidos já viu. Jamika Thompson Hairston e seu falecido marido Daph dirigiram uma rede de tráfico de cocaína muito bem-sucedida e lucrativa em Los Angeles no início dos anos 80. Eles tiveram um filho chamado Anthony em 1982 e se mudaram para uma mansão. O jogo, tal como os criminosos chamam o tráfico de drogas, trouxe apenas coisas boas. Mas isso durou até Jamika receber um telefonema em 23 de novembro de 1984. Daph tinha sido assassinado. O funeral do seu marido foi um grande evento para toda a comunidade. A cerimônia estava tão cheia que não havia mais lugar para sentar. Embora não tenham sido convidados, a polícia local também esteve presente. Além dos policiais que estavam lá, a polícia de Los Angeles monitorou tudo através de um helicóptero. O caixão foi aberto para despedida de Daph. Nesse momento, Anthony gritou, papai, acorde. Isso partiu o coração de Jamika. Ela frequentemente se refere à época após a morte de Daph como seu período de hibernação. A criminosa estava muito deprimida. Assim, raramente saía de casa ou mesmo da cama. Sônia, uma amiga a quem ela se refere como seu anjo, mudou-se para cuidar dela e de Anthony. Sem o marido como seu parceiro, Jamika se ausentou de tudo, incapaz de lidar com o tráfico ou a maternidade. Mike Vigil, um ex-agente da DEA, entrevistado para a série documental da Netflix, Chefes do Tráfico, disse que após a morte de Daph, as autoridades deixaram de prestar atenção em Jamika. Uma vez que Daph estava morto, pensamos que isso poderia ser o fim do tráfico de cocaína para Jamika. Simplesmente porque o tráfico de drogas é dominado por homens. Para uma mulher fazer isso, ela tem que ser extremamente astuta, brilhante e impiedosa. E ela era tudo isso e muito mais. A criminosa iria superar muitas expectativas do DEA, mas seria necessário outra tragédia para tirá-la da depressão. Um dia, gritos tiraram ela da cama. A mulher correu para o quintal. Era Sônia gritando porque Anthony estava flutuando de barriga para baixo na piscina. A mãe pulou na água e levou seu filho para a beirada. E pediu a Sônia para chamar uma ambulância. Jamika rogou a Deus pela vida de seu filho enquanto tentava reanimar Anthony. Ela tinha acabado de enterrar seu marido alguns meses e não podia suportar que Deus levasse sua criança também. As suas preces foram atendidas. O menino sobreviveu. Ele passou a semana seguinte em um hospital infantil e a mãe ficou ao seu lado. Eles tiveram muitos visitantes, incluindo alguns dos antigos funcionários. A mulher ficou comovida com todo esse apoio. Após a alta de Anthony, Red, um dos traficantes que tinha aparecido no hospital, veio até a casa de Jamika. Ele a lembrou que ela não podia cuidar apenas de sua própria família. Ela e Daph proporcionaram a muitas pessoas um meio de vida. E todos eles estavam desempregados desde o assassinato de seu marido. A criminosa ainda lutava com sua culpa pelo assassinato de Daph. Fora isso, nunca confiou no parceiro dele, Judah, que apresentou o marido à mulher com quem ele teve um caso. E também foi Judah a pessoa que deu a notícia da morte de Daph. Ele ainda teve a audácia de pedir a Jamika para pagar uma dívida que o falecido devia. Se a criminosa fosse voltar ao jogo, não poderia tolerar trabalhar com alguém em quem não confiava. Primeiro, ela ouviria seus instintos. Na manhã seguinte, ela foi às compras. Jamika geralmente usava a última moda da fila e da Jordache, mas agora seria diferente. Afinal, estava com medo de Jamika nas ruas. Se ela te pegasse com uma mentira, teria consequências. Ela tinha um pavio curto. Por exemplo, quando Anitta percebeu que o apartamento que havia alugado para a criminosa estava sendo usado como depósito de dinheiro, ela ameaçou chamar a polícia, já que não havia concordado em fazer parte de algo ilegal. Então, Jamika não perdeu tempo em colocar a mulher nos trilhos. A surra que Jamika lhe deu deve ter causado um grande impacto, porque Anitta nunca mais causou problemas. Assim que a criminosa colocou as coisas no lugar em Los Angeles, ela sentiu uma vontade de expandir. A morte de Dafne não tinha mudado seu vício em dinheiro e poder. Agora que estava de volta ao jogo, tinha que alimentar essas vontades. E ela sabia exatamente onde encontrar novos parceiros. Las Vegas Ela sempre foi a única traficante mulher com poder nesses círculos. Mas a criminosa sabia que isso ajudava a manter seus esquemas em segredo. Assim, ela jogou com o que esses criminosos homens esperavam de uma mulher, ou seja, com sedução e submissão. Depois de algumas bebidas e alguns flertes, os negócios começaram quando perguntavam a Jamika se ela conhecia alguém que comprava drogas. Ela a bancava tímida, dizendo que tinha que fazer algumas ligações. Na realidade, ligaria para os seus funcionários para movimentarem seu estoque. A criminosa estava feliz em agir como uma espécie de intermediário. Fazendo isso, conseguia manter a guarda de seus parceiros baixa. Ela sabia muito bem como usar seu apelo sensual para conseguir o que queria. Mas apenas fazia sexo com os grandes apostadores, ou seja, homens que poderiam fornecer negócios lucrativos. Seu tempo no tráfico mostrou como o sexo pode funcionar para fechar um negócio. Enquanto a criminosa estava no controle de tudo, ela realmente gostava disso. Assim que os negócios foram fechados, Jamika conseguiu 50 quilos de cocaína entregues em Las Vegas em 24 horas. Logo em seguida, foram 100 quilos. E assim, ela expandiu seu negócio de Los Angeles para Las Vegas. É claro que ela não impediu sua expansão em Vegas. Eventualmente, a criminosa se aproximou de um dos traficantes que conheceu, chamando ele de Detroit. Esse apelido não era por acaso. O sujeito a seduziu a visitar sua cidade natal, que era de fato Detroit. Detroit colocou Jamika e seu filho Anthony em uma suíte luxuosa de hotel, enchendo eles de presentes e levando-os aos melhores restaurantes. Não houve discussão sobre sexo ou negócios, o que agradou ela muito. O fato de Detroit estar indo devagar mostrou à mulher que ele era um homem sério. Ele sabia realmente jogar. Depois de um mês inteiro se conhecendo, Detroit fez uma pergunta durante um jantar. Ele queria saber qual era a profissão dela. Naquela mesma noite, a criminosa pegou um avião para Los Angeles. Na manhã seguinte, ela voltou à cidade de Detroit com dois empregados e 50 quilos de cocaína. Ela voltou para o mesmo hotel de luxo onde Detroit a estava hospedando. Mas dessa vez, ela mesma fez a reserva para dois quartos. Assim, colocou a cocaína em um e convidou Detroit para o outro. Uma vez que conversaram, Jamika abriu a porta do outro quarto, revelando as drogas. Durante os dois meses seguintes, ela ganhou mais dinheiro do que nunca. O transporte de Los Angeles para Detroit significava que ela poderia cobrar um preço muito mais alto pela cocaína do que em Los Angeles, ou mesmo em Las Vegas. Assim, deixou seu filho com sua mãe, Lone, e viajou com um grupo exclusivo de seus funcionários para Detroit toda semana, a fim de entregar a droga. Seu método de contrabando era muito simples, já que em meados dos anos 80, a segurança dos aeroportos era bem frouxa comparado ao que é hoje. Jamika e uma parceira embrulhavam quilos de cocaína em seus corpos com plástico ou os enfiavam em cintas extra grandes. Em seguida, vestiam roupas como macacões e vestidos largos. Assim, quando caminhavam pelo aeroporto, apenas pareciam mulheres gordas. Portanto, nunca ninguém foi parado. Na viagem de volta, usavam as mesmas roupas, só que ao invés de drogas, carregavam dinheiro. Com todo o dinheiro entrando, a criminosa percebeu que tinha que transformar seu negócio mais uma vez. Ela estava trazendo milhões de dólares toda semana. Mas se quisesse usar essa grana para comprar uma casa, por exemplo, ou para guardá-lo para seu filho, precisaria de um negócio legítimo para lavar seu dinheiro. Mas, como a mulher trabalhou toda a sua vida fora dos limites da lei, todos os seus contatos potenciam ao crime. Será que ela poderia ter sucesso nos negócios de forma legal? Veja a seguir. Em 1987, menos de três anos após a morte de seu marido, Duff, Jamika Thompson não só havia reativado seu lucrativo negócio de distribuição de cocaína em Los Angeles, mas também havia se expandido para Detroit. Nesse momento, ela tinha apenas 25 anos. Mas, como disse Notorious B.I.G., mais dinheiro, mais problemas. O dinheiro estava transbordando, mas há um limite para o que o lucro pode fazer. Aquela grana não poderia ajudá-la a qualificar-se para uma hipoteca ou ser deixada para a herança de seu filho, Anthony. E ela sabia que, eventualmente, precisaria de uma estratégia para sair do crime. Algum negócio legítimo para servir como um plano B. Mas Jamika não tinha ideia por onde começar. Em toda sua vida, ela achava que conhecia bem esse jogo, mas não sabia em que tipo de negócio deveria investir. Sua salvação veio na forma de um salão cabeleireiro. Em 1987, ela estava cortando seu cabelo com James Gibson, um cabeleireiro de Los Angeles que atendia a todas as celebridades negras da cidade na época, incluindo a atriz Cicely Tyson e as cantoras Stephanie Mills e Cheryl. Assim, Gibson aconselhou a criminosa a entrar no ramo da estética. Ela imediatamente abraçou a ideia, já que sabia que as mulheres negras tinham muito orgulho de seus cabelos e estavam dispostas a gastar muito dinheiro em uma peruca de alta qualidade. Era perfeito para seus propósitos. Quanto maior a transação, mais eficiente seu negócio seria para lavar grandes somas de dinheiro do tráfico. Então, ela entrou no negócio de beleza. Gibson disse a Djamica que os cabelos da mais alta qualidade vinham da Itália. Seu tempo no jogo havia lhe ensinado a não perder tempo com intermediários. Então, ela partiu para encontrar sua própria conexão direto da fonte. Depois de um pouco de busca, encontrou o que procurava em Palermo, Itália. Armazéns cheios de cabelos naturais, brilhantes e bonitos. Então, ela fez o que fazia de melhor. Negociou um bom preço, cuidou da logística de transporte e montou sua linha de abastecimento. Claro que antes de entrar no avião de volta aos Estados Unidos, ela fez um turismo de compras para comemorar seu novo negócio nas lojas da Gucci e Fendi. Mas o trabalho ainda não tinha terminado. Djamica sabia que se seu negócio ia decolar, então precisava projetar uma certa imagem. Assim, ela se inscreveu em aulas de conversação em público para melhorar suas habilidades de comunicação. Também treinou com um personal trainer para ficar em forma. Por fim, batizou sua empresa de Hair Distributors Inc. O slogan era um poema. Cabelo que brilha é o cabelo que flui. Quando o sedoso transpira o ar, não é apenas o brilho de um cabelo bonito. Pela primeira vez, a criminosa era uma mulher de negócios legítima. Em 1988, com apenas 26 anos, ela era presidente de sua própria empresa. Com a ajuda de James Gibson, rapidamente se tornou conhecida por uma clientela totalmente nova. Ela trabalhou com os ricos e famosos, como a cantora Cheryl e a família do famoso fundador da Motown Records, Barry Gord Jr. Djamica viajou por Los Angeles para vender seu produto, mas agora estava vendendo para um tipo diferente de clientela. Ela estava entrando nas propriedades seguras dos ricos, entregando sua identidade com confiança a um policial fora de serviço que trabalhava na segurança. Era um novo estilo de vida e a criminosa estava procurando por isso. Até mesmo escreveu em suas memórias que, naquele momento, percebi que poderia ser a estrela em qualquer jogo que jogasse. Em 1988, ela estava trabalhando em seu mais alto nível, já que estava no auge de sua vida dupla. De dia, era uma respeitada e bem-sucedida empresária, presidente da Hair Distributors Inc. Quando ela deixava o escritório, se tornava a rainha do tráfico de drogas de Los Angeles. Djamica até trocava de papéis quando estava viajando. Ela compareceu ao Brunner Bros International Hair Show em Atlanta, fazendo grandes conquistas para seus dois negócios, enquanto festejava durante todo o fim de semana. Djamica e Hair Distributors Inc. foram grandes sucessos nesse evento. A criminosa ficou feliz em ver que seu talento para influenciar as pessoas e fazer negócios, aperfeiçoado por seus anos no crime, foi igualmente útil em seus negócios legítimos. Ela também conheceu dois novos homens que puderam avançar nos seus negócios. Um chamou de Atlanta e o outro de Basketball. Djamica sabia que ia ser difícil ter dois homens trabalhando com ela em Atlanta. Se eles se encontrassem e ficassem com ciúmes, isso seria ruim para os negócios. Mas ela seguiu em frente com isso. Seu sucesso até agora é restaurar a ordem. E não era só em Los Angeles que estava em caos. No final dos anos 80 e início dos 90, a nação inteira estava sob o domínio do crack. Um painel do Senado de 1990 descobriu que o abuso da cocaína era disseminado em níveis preocupantes e que o tratamento não era muito eficaz. A pressão para parar o fluxo de crack e cocaína era imensa. Mas enquanto a polícia local e federal investigava Djamica através de informantes e agentes infiltrados, ainda não havia uma testemunha em mãos. Ela era muito cuidadosa com quem havia mexendo com drogas ou dinheiro. Eram sempre pessoas próximas ou homens com quem ela lidava diretamente, que tinham tanto a perder quanto a criminosa. Ninguém mais. Os empregados e associados dela eram rigorosamente controlados com uma mistura de medo e lealdade. A mulher era conhecida por cuidar daqueles que ajudavam e, como os rumores sugerem, por matar aqueles que não faziam isso. Greg Underwood, um ex-agente especial do DEA, diz que trabalhou com um informante que estava aterrorizado, que falou Djamica me mataria tão rápido quanto Hyde mata uma barata. Mike, ex-agente do DEA, especula que a criminosa podia ordenar assassinatos à vontade. Mas a aplicação da lei teve seu papel. Para combater a expansão do tráfico de drogas, as leis condenatórias federais eram extremamente rigorosas. A partir de 1986, qualquer envolvimento com o negócio das drogas exigia uma pena mínima de 10 anos. Para alguém como Djamica, poderia ser muito mais, até prisão perpétua. A única maneira de evitar isso? Dedurando traficantes e outros criminosos. O DEA esperava que isso tornasse mais fácil para os empregados de Djamica denunciá-la. Mas eles subestimaram o poder que ela tinha sobre seu pessoal. Distribuir cocaína. Diante da possibilidade de passar 10 anos ou mais na prisão, ele decidiu entregar Djamica. A polícia finalmente tinha uma testemunha disposta a se tornar um informante. Mas eles ainda não tinham a rainha do tráfico de Los Angeles. Em abril de 1991, Djamica foi indiciada por conspiração federal de drogas e acusações de lavagem de dinheiro. Agentes federais apareceram na Hair Distributors Inc., mas ela não estava lá. A mulher teve sorte de estar trabalhando fora da empresa. Um de seus leais funcionários ligou para avisá-la que o FBI e a DEA estavam à sua procura. Ela imediatamente deixou Anthony com sua mãe, Lone. Uma vez que conseguiu uma série de identidades falsas, fugiu. Seu trabalho no tráfico significava que ela tinha contatos em todo o país. E muitos deles estavam felizes em acomodá-la. A criminosa escreveu em suas memórias que os homens com quem ficou durante aquele tempo eram como gavetas em uma mesa. Eu podia abri-las e fechá-las sempre que quisesse. Eu estava no controle. Os federais começaram a trabalhar com os U.S. Marshals para tentar rastrear Djamica. Mas o processo foi lento. Os milhões da Rainha do Tráfico em Dinheiro significavam que ela poderia continuar fugindo para sempre, mas não poderia ficar longe de Los Angeles por muito tempo. E as autoridades sabiam bem disso. Em 1992, o frustrado agente do DEA, Greg Underwood, veio a Los Angeles para investigar por conta própria. Ele não tinha muito o que fazer, mas sabia onde estavam os escritórios da Hair Distributors Inc. Ele conseguiu um mandado de busca e vasculhou os estabelecimentos, mas não encontrou evidência de atividade ilegal. Um sargento da polícia local apontou para um certificado da escola primária local, a Cowan Elementary, pendurado na parede perto da escrivaninha de Djamica. Era um prêmio que Anthony conseguiu. O próximo passo de Underwood foi ligar para a escola primária Cowan. Ele soube que a formatura seria em junho e que Anthony se formaria na sexta série. Parecia um tiro no escuro, mas o agente estava tão obcecado pela criminosa que estava pronto para agir de acordo com um simples palpite. A seguir, o DEA orquestra uma operação ambiciosa e complexa em uma formatura de uma escola primária. Agora, voltamos à nossa história. Jamica Thompson fugiu da polícia quando uma acusação federal foi feita contra ela em abril de 1991. Ela tinha conexões românticas e criminosas por todo o país, o que lhe facilitaria ir de um lugar para o outro e mudar sua identidade. Ela passou um tempo em Birmingham, Miami, Chicago, Detroit, Atlanta. Quase dois anos se passaram desse jeito. Vendo que não poderia ir além em sua busca, o agente do DEA, Greg Underwood, investigou o filho da criminosa, Anthony, que vivia com a mãe de Jamica, Lone, enquanto ela estava fugindo. Underwood entrou em contato com a escola de Anthony em junho de 1993 e assim ficou sabendo que o garoto estava prestes a se formar. Portanto, o agente tinha um palpite de que Jamica iria querer ver seu filho durante a cerimônia. Underwood fez uma parceria com os U.S. Marshals para colocar vários agentes disfarçados na formatura. Alguns estavam vestidos como zeladores, outros como pais e professores, mas todos sabiam quem era o alvo. A cerimônia começou e Jamica não apareceu, o que fez com que o agente do DEA ficasse um pouco decepcionado. Ele havia gasto muitos recursos em um palpite que parecia que não iria ter sucesso. A cerimônia estava no final, quando as portas do auditório foram abertas por uma mulher negra, bem vestida e carregando um buquê de flores. Ela usava óculos de sol Chanel num auditório de pouca iluminação. Os agentes disfarçados ficaram tensos. Era ela. Assim que Jamica se sentou, os dois agentes mais próximos se aproximaram de cada lado e agarraram seus braços. Um deles sussurrou no seu ouvido que estava presa, mas que ela não deveria fazer uma cena. Foi naquele momento que Anthony, ainda no palco, viu sua mãe. A alegria ficou estampada em seu rosto. Ele gritou por ela e pulou do palco para correr em sua direção. Jamica ficou nervosa. Tudo o que queria era abraçar seu filho, mas estava atordoada com o pensamento de que ele estava prestes a testemunhar sua prisão. Outra coisa passou pela cabeça da criminosa. Sua bolsa continha várias identidades falsas e cartões de crédito ligados a seus pseudônimos. Essa evidência poderia criar um novo caso contra ela. Sem pensar muito, a mulher jogou a bolsa para uma amiga. Mesmo que os outros agentes infiltrados quisessem aquela bolsa e as provas que tinham dentro, sua amiga não abriria a mão dela e os agentes estavam muito cautelosos em não fazer uma cena. Jamica pensou rápido e seus leais amigos a salvaram mais uma vez. Anthony desacelerou ao se aproximar de sua mãe. Ele percebeu que algo não estava certo. Ela ficou arrasada, mas engoliu seu nervosismo e pediu a um dos agentes para deixá-la abraçar Anthony. Ele deixou. Jamica teve alguns segundos para abraçar seu filho. Ela não queria deixá-lo, mas tinha que fazer isso. Ela foi levada para a viatura, quando olhou para trás e viu o rosto de Anthony cheio de lágrimas. A mulher se sentiu má. Em suas memórias, disse que ser presa na frente de seu filho era a pior sensação que qualquer mãe pode sentir. Jamica sabia que ele estava experimentando o mesmo sentimento que ela teve ao ver sua família despejada anos atrás. Vergonha, constrangimento, isolamento, solidão. Era o mesmo tipo de humilhação que um dia sentiu. Tudo tinha mudado para ela de novo. Pela segunda vez em sua vida, sentiu como se estivesse vivendo um pesadelo que nunca havia imaginado. A criminosa disse, eu pensei que tinha tudo sob controle, mas quando eu senti as algemas sendo colocadas em mim, percebi que estava vulnerável agora. Após sua prisão, ela foi extraditada para Illinois. Lá ficou presa em uma pequena cadeia municipal fora de St. Louis, enquanto aguardava julgamento. A água que saía da torneira em sua cela estava tão enferrujada que ela bebeu apenas suco em pó fornecido pela cadeia. O caso contra Jamica foi baseado no testemunho de Chess e sua família, que trabalhavam no tráfico de drogas. Ela sentiu-se confiante ao entrar no julgamento. Chess era um viciado em drogas e o conflito de interesses de sua família deveria tornar seu testemunho fácil de ser desacreditado. Mas o estado de Illinois tinha uma carta na manga. O queixo de Jamica caiu quando Cassandra, uma secretária da Hair Distributors Inc., entrou na sala de audiências. Essa mulher testemunhou que a criminosa havia pedido a ela para transportar drogas para Chess, em Illinois. Jamica sentiu-se traída. Chess escolheu testemunhar contra ela, mas em troca, ele estava conseguindo sua liberdade. Cassandra não enfrentaria anos de prisão. Ela estava apenas ressentida porque sua chefe tentou envolvê-la em atividades ilegais. Foi o início de uma longa jornada que a criminosa estava prestes a embarcar. Seria jornada para entender a destruição que ela tinha causado com o tráfico de drogas. A líder do tráfico foi condenada por conspiração por distribuir cocaína e lavagem de dinheiro. Ela estava enfrentando a possibilidade de uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. Mas ainda teria que esperar seis meses na cadeia para uma sentença. O promotor público ofereceu a Jamica um acordo semelhante ao de Chess. Ela poderia reduzir sua sentença se fornecesse provas contra outros traficantes. A mulher recusou. Em sua opinião, todas as suas decisões foram suas e ninguém mais deveria ter que enfrentar as consequências de suas ações. Pela primeira vez desde que sua família foi despejada anos atrás, a criminosa não estava no controle de sua própria vida. Ela dedicou todo o seu trabalho para construir e manter esse controle. Mas, ironicamente, foi esse mesmo trabalho que lhe tirou o controle. Sua convicção também significou que ela finalmente enfrentou as consequências que seu crime teve em seu mundo. Ela sentiu que havia feito a coisa certa por seus funcionários, mas nunca havia considerado os danos que todas as drogas estavam causando à sua cidade. Quando percebeu isso, a culpa era demais para suportar. Enquanto Jamica aguardava a sentença, o estresse e a má alimentação na cadeia a deixaram doente. Depois de sofrer um duro interrogatório antes da sentença, ela estava desesperada por um alívio. Assim, foi para a capela da prisão pela primeira vez, procurando consolo. Lá, um padre estava trabalhando com um grupo de detentos. Ele perguntou a eles se alguém queria receber o Espírito Santo e Jamica se ofereceu. O padre colocou a mão em sua testa e passou óleo. No momento em que seus dedos tocaram sua cabeça, ela começou a falar em uma língua que nunca tinha ouvido antes e que não entendia. Jamica foi dominada por uma onda de amor e alegria. Ela podia sentir Deus trabalhando dentro dela. Quando o padre perguntou se alguém desejava ser batizado, ela foi até a pia batismal de prata. A criminosa escreveu em suas memórias. Quando eu saí da água, comecei a falar na minha nova língua, mas dessa vez eu sabia exatamente o que estava dizendo. Assim, se ajoelhou imediatamente em frente a seu beliche e começou a rezar. Eu me lembro de ter entrado no meu dormitório e coberto minha cabeça. E eu comecei a confessar cada pecado durante horas. Eu me senti tão pura, limpa, refrescada e nova. Durante toda a noite, ela ficou de joelhos, confessando. Assim, confessou pecados que havia esquecido, pecados que nunca havia falado em voz alta com outro ser humano. Embora tenha ficado acordada a noite toda, quando o sol nasceu, se sentia relaxada e calma. Seus pecados tinham sido perdoados. Enquanto esperava sua sentença, Jamica leu a Bíblia inteira, duas vezes. Ela participou do estudo bíblico na capela e assistiu a todos os cultos que pôde. Também começou a pregar para os outros detentos e até mesmo para os guardas da prisão. E assim, ela continuou mudando. A rainha do tráfico escreveu, Eu continuei vendo o meu passado pelo que ele era. Havia muito orgulho, vergonha e dor. Mas Deus jogou tudo isso fora e substituiu por amor, alegria e bondade. Quando sua sentença chegou, seis meses depois, ela parecia uma nova mulher. Mas o promotor não se conteve. Em sua declaração, disse que ela era uma ameaça para a sociedade, já que arruinou famílias e destruiu vidas. Mas então, Jamica recebeu uma sentença de 15 anos, muito menos do que esperava. Ela foi forçada a desistir do controle que tinha sido sua única fixação por tantos anos. Mas Deus realmente a ajudou. Ela continuou a expandir sua fé durante seus anos na prisão. Ela pregou os detentos e fez a diferença em muitas vidas. Até mesmo pregou alguns condenados famosos, incluindo Griselda Blanco, outra magnata da cocaína. Também ajudou uma detenta a recuperar sua fé após ter sido diagnosticada com câncer terminal. Ela até sentiu como se Deus falasse com ela às vezes. A ex-criminosa até mesmo previu corretamente os resultados de alguns dos casos de suas acusações, mas apenas quando foram favoráveis. Jamica fez tudo o que pôde para cuidar de seu filho quando foi presa. Todo dia pegava o telefone para falar com ele antes de ir para a escola pela manhã. Uma vez por mês, Anthony vinha à prisão para visitá-la. Conforme Anthony crescia, suas visitas se tornaram menos frequentes. Ela sentia falta de ver seu filho, mas sabia que tinha que dar a ele a liberdade para tomar suas próprias decisões. E o menino certamente deixou sua mãe orgulhosa. Em 2003, quando Anthony tinha 19 anos, Jamica viu um programa de skate na televisão da cadeia. Seus olhos se arregalaram quando ouviu o locutor dizer o próximo no Vancouver Slam City Jam, o skatista profissional Anthony Musley. Ela ficou surpresa. E então viu um rosto na tela que se parecia exatamente com o dela. Aquele profissional de skate era seu filho. De acordo com Jamica, ela gritou, esse é meu filho! A excriminosa não tinha dúvidas. Deus ainda estava em sua vida. Depois de cumprir 13 anos, foi absolvida em 2005. Pouco depois de sua libertação, Jamica fundou o Second Chance Evangelical Ministries. Uma organização dedicada a servir os encarcerados. Ela ainda conta sua história em todos os tipos de palestras, entrevistas e cartas para pessoas presas. Sua mensagem muitas vezes se resume a isso. É um milagre. Eu deveria estar morta. Mas estou viva por uma razão. Para lhe dizer que há esperança. Minha esperança veio através de Jesus. Ele está vivo. Eu estou redimida. Jamica sobreviveu ao mundo do crime que matou seu primeiro amor. Durante uma sentença de prisão que poderia tê-la derrubado, ela optou por se levantar e agora dedica seu tempo para ajudar outros a se levantarem, tal como ela fez. Mais uma vez, obrigado por ouvir Reis do Crime. Me.